Olha a camisa, a camisa! Bora! Bora na cabeça vocês dois aí. Quem de vocês dois vendeu a camisa pro gringo dizendo que era da Louis Vuitton? Ai! Ai! Você não foi? Mano, acaba aí, sua bolsa! Você não foi seu liderado? Calma! O que é que foi? Se não foi você, foi quem? Ei, você! Faça o favor! Mas senhor, eu tô cagando! Tá cagando no caralho! Faça o favor! Vem cá! Não, não tá vendendo camisa falsa, não! Você! Não conheço ninguém! Tá vendo, boca preta? Eu te falei que esse negócio ia dar errado, velho! Eu não me empresta, não, velho! Você! Pode ralar peito! Valeu! Não tem nada a ver com essas coisas de boca preta, não! Eu nem sabia que ele tava vendendo minhas camisas, velho! É, cara, que coisa desgraça! Tá vendendo coisa falsificada pro gringo! Tá pensando que aqui na Bahia só tem coisa falsificada pra pensar que aqui é a China! Aí, cagão! Fala aí que a gente trabalha junto! Minha camisa é... É, como é que diz, senhor? É... Seminova! Tá vendendo coisa falsificada aqui? Tá bestalhada aí? Você só desgraça! Pode devolver! Pode me devolver! Pô! Se eu botar aqui eu quebro você no pau, você tá vindo, né, porra? Não tá vindo, não é só sacana! Eu vou devolver, senhor, só me forte mais, né, por favor! E você? Boa! Eu não levei com isso aí, não, senhor! Pode demitir esse filha da puta aí agora! É, você pode fazer, tem que demitir, né, você tá demitido, boca preta! Isso! Você tá demitido! Porra, boca! Quando você for fazer essas paradas aí, seus trambics, você me avisa! Pô, sério, como é que eu vou contar pra você? Eu tenho que ganhar minha moeda por fora, né, não? Mas pra eu já ficar ligado, pô, pra me dar essas merda aí, saber o que fazer, né? Pô, pelo amor de Deus! Mas você tá contratado de novo, você não tá demitido, não! Ah, você querendo saber me pagar mexaria? Quase que eu ia puxar pra ele! Não ia puxar porra nenhuma! Não é o quê, pô! Você sabe que eu sou desembolado! O migo é... Pô! 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 Pô!